Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Em cerimônia, serão entregues 1.201 veículos para as unidades de saneamento de 267 municípios atendidos pela Corsã. O evento será no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a partir das 10h30 da manhã. A renovação da frota de veículos locados abrange 84,5 dos municípios atendidos pela companhia. Serão entregues, neste primeiro ato, 84 caminhões HR da Hyundai, com capacidade para 1,8 tonelada de carga, 836 picapes Strada e 281 carros Uno da Fiat. Somente no novo contrato assinado para a substituição dos caminhões leves e picapes, foi alcançada uma economia de R$ 12 milhões durante sua vigência, o que representa 36% nessa categoria. O critério de lotação dos veículos na Corsã segue um estudo que levou em consideração as necessidades operacionais, o tamanho do município e a quantidade de funcionários que trabalham nas unidades. Para a renovação que está sendo realizada atualmente, a regra é que os veículos a serem substituídos tenham dois anos de uso ou 80 mil quilômetros rodados. Segundo o diretor administrativo da Corsã, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, TAP será agraciada com dois veículos zero quilômetro, uma caminhonete Fiat Strada e um Uno Mille. Música Música